. . . . . . . . . Opa! Opa! Já começou dando pau aqui no negócio aqui. Opa! Eu vou te falar. Porra Jack, tu já tem mais XP que eu, velho? Ah não! Não é não. É pelo fato do... aí é a ordem alfabética. Vai que não? É sim. O Antônio é primeiro porque a patente dele é maior. Nós temos a mesma patente. Aí vem por ordem alfabética. O meu BR vem primeiro do que o seu Rokin. Entendeu? Você pode estar perto de upar. Você pode estar perto de upar e eu tenho upado agora. Mas aí eles vão por ordem alfabética. É o primeiro critério de avaliação. Falei bonita pra porra agora, dei ideia. É essa! Falou de ir ficou uma porra. É essa a razão! É essa a razão! É essa a razão! Que arma boa da porra Jack! Temos que pará-los! Ó! General! Temos que pará-los! Porra, não rouba! Morri! Morri! Da razão! Por favor! Brother! Desculpa! Eu tava fazendo a nossa rogueira! Tá bom! Esse é o seu sonho na vida? Quase isso! Mas! Dá munição aí, Antônio! Por favor! Ah! Quer ser estripador? Desculpa! Pare pra cair! Não, nem a Śite! Aderir! Cão, não, já, não. Ser toim! os caras não deixam matar um ninho cara né você tá vendo isso porra matar matar que tem essa de matar não tio da munição aí Tonho o macaco que você já logo se enfiou na minha frente para o Minion roubar os skills dele munição Tonho tá roxando a bala para eu não matar essa foda e eu faria o mesmo a obra que a gente tá dizendo deserto também é safado é isso tá louco os cara rouba tudo velho E aí E aí E aí E aí E aí a viado E aí E aí E aí Eu vou ser travado Cheque de novo, restauração e destruição concluída Cheque de novo, restauração e destruição concluída Cheque de novo, cheque de novo, restauração e destruição Cheque de novo, restauração e destruição Embora você riebeu! Você desduda de Lares! Desduda de Lares! Desduda de Lares! O Tonho pode porque eu também não posso! O Tonho fez um ali muito louco ali na descida das escadas ali. E cadê o Tonho que ela falou até agora? Vai Tonho! Você é foda, você é viado seu coro! É só barril, rapaz! 4 no deslize né pilota Na minha terra a gente enfrenta a MEC assim ó Mano a mano Aí ó Cai com orgulho Essa Braga Pra que ele cair Braga Que tu é seu Talvez Vou te chamar Minimo núcleo de energia na cabeça Derrube o MEC e destrua seu núcleo de energia Móvel Vocês mata aí que nós vai matar os Boots Tomy me dá munição aí Só se do pó Dá munição Tomy Mere na cabine para eliminar o MEC Não fica rodando não Fica rodando não Vem pra cá Pra você não morrer Pega a bazuca e dá a bazucada nele aí Tive matado de alguma forma Propocou por implosão nada né MEC eliminado Olha isso rapaz Ninguém fala nada né O Antônio fez um destruidor de crânios agora aí filho Vou voar o Cébrio pra tudo que foi lado Só o que sobrou né Viu? Você viu? Tá ali aí Tá ali você fazendo Vá Matai Vamo bugar o bagulho Vai 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 O Igui de aqui Me se tomar com você de joelho aí O Igui de aqui fica de joelho no meu próprio O Présimo no helicóptero Tchau Bocó E aí Traga gravou o bagulho aí Tô gravando Tô gravando Vamo embora Vamo pra California Vai normal